Silêncio 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 Solidão Que nem mesmo és inteira Há sempre uma companheira Uma profunda amargura Ai solidão Quem for escorpião Ai solidão E se morder a cabeça a Deus Já fui para além da vida Do que já fui e tenho sede Sou sombra triste Encostada na pared Adeus Vida que tanto dura Tem morte que tanto tarda Ai como dói A solidão Quase loucura Adeus Vida que tanto dura Tem morte que tanto tarda Ai como dói A solidão Quase loucura A solidão A solidão Quase loucura Quase loucura